Ó Senhor Deus, neste momento estamos aqui reconhecendo que muitas vezes carregamos tantas dúvidas em nossos corações, dúvidas sobre o futuro, sobre nossas escolhas, sobre também o propósito de nossas vidas. Mas hoje, Pai, queremos entregar todas essas dúvidas a Ti, confiando que mesmo quando não entendemos o caminho, Tu estás ao nosso lado guiando cada passo. A Tua Palavra nos lembra que, quando as dúvidas surgem, podemos buscar refúgio em Ti, assim como está escrito em Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, Senhor, nos ajuda a confiar plenamente em Ti, mesmo quando o vento das incertezas nos rodeia. Que a nossa fé permaneça firme, sabendo que Tu estás no controle. E, Pai amado, em meio às nossas dúvidas, Tu és o Deus que traz paz ao coração. Assim como o Salmo 46,10 nos lembra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queremos, então, Pai, aquietar nossas mentes agora, descansar na certeza de que Tu és soberano e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Sabemos também, Senhor, que as dúvidas, elas fazem parte da nossa caminhada, mas não queremos que elas dominem nossas vidas. Por isso, pedimos que o Espírito Santo nos guie, trazendo clareza onde há confusão e confiança onde há medo. Sabemos que, mesmo nas incertezas, Tu nunca nos abandonarás, conforme nos promete em Deuteronômio 31,8. O Senhor, Ele mesmo, vai adiante de Ti e estará contigo. Nunca te deixará. Nunca te abandonará. Então, hoje, Pai, entregamos todas as nossas dúvidas nas Tuas mãos e possamos, então, dormir em paz, sabendo que Tu tens o controle de cada detalhe da nossa vida. Renova, então, nossa confiança em Ti e fortalece nossa fé para que, a cada novo dia, possamos caminhar com a certeza de que Tu és fiel. Amém. E hoje, coloque logo abaixo nos comentários esta frase. Senhor, Tu és fiel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós do Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia, não se esqueça. O gostei no vídeo é muito importante. Se inscreva também aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ative também o sino de notificações para todas, pois assim que o novo vídeo for postado, você vai ser notificado. Também se torne membro aqui do canal, fortalecendo ainda mais esta missão. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha uma ótima e abençoada noite.